Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e essa é a minha análise da primeira temporada de Sandman. É interessante a gente falar um pouquinho sobre essa série porque ela se destaca um pouco das outras séries que a gente costuma abordar com esse tipo de temática. Como muitos de vocês sabem, normalmente no canal costumamos falar um pouquinho sobre as coisas que não necessariamente são expostas por aquilo que vemos no dia a dia. Falamos um pouco sobre algumas coisas que acabam fugindo dos olhos do grande público, mas eu gostaria de começar dizendo que Sandman, por mais que pareça, e sim ela é, não necessariamente ela foi feita naquele esquema de distorção de algo que era bem estabelecido, algo que tinha matemática e foi coagido para entrar em uma agenda ou em algum discurso. Eu sei que muitos vão falar, oh, eu assisti Sandman, cara, e a cada dois minutos aparecia alguma LGBT, aparecia alguma minoria. Cara, vamos lá. Eu assisti a série, primeiramente, vou ser sincero com vocês, eu não tinha lido os quadrinhos. Eu comecei a ler depois que eu terminei de assistir a série. E isso foi bom, porque isso conseguiu também trazer aquele ponto de vista, tipo assim, eu bati o olho em algumas coisas que aconteciam na série e eu falava, mano, eu tenho certeza que na obra original não era assim, cara. Só que, realmente, muitas das coisas assim, você bati o olho, você vê até, por exemplo, uma das primeiras coisas que aparecem ali, né, a Unity, uma personagem que ela é importante na primeira temporada, ali para o desenvolvimento, ela aparece no início e também aparece ali perto do fim da temporada. É uma personagem que nos quadrinhos ela começa como uma personagem, ela começa não, ela é uma personagem de etnia branca, né, caucasiana que seja, e na série ela foi adaptada por uma personagem negra. Isso acaba acontecendo com algumas personagens também, alguns outros personagens também, como, por exemplo, a própria morte, mas, de uma forma geral, é meio que, sim, isso é meio que comum hoje em dia, por assim dizer, né, esse tipo de mudança de etnia. Se isso é correto ou não, a gente já sabe muito bem que, sim, existe um certo interesse deles, em diversificar as coisas e, ao mesmo tempo, também aparentar serem inclusivos quando, na verdade, eles não têm esse interesse de que as pessoas realmente, né, se sintam mais acolhidas, isso não é o intuito deles. Mas, enfim, eu vejo, inclusive, muitas pessoas de determinadas etnias e determinadas orientações sexuais reclamando que isso já está vivendo saturado e é, basicamente, fazendo empresice. muito mais, mas, de qualquer forma, Sandman, ele entrega muito daquilo que a gente vê nos quadrinhos. E, como, obviamente, depois eu acabei de dizer, né, eu comecei a ler os quadrinhos logo depois que eu terminei a série. E, não se enganem, muitas das coisas que a gente vê na série referente à orientação sexual dos personagens, algumas coisinhas, elas estão presentes nos quadrinhos. Então, assim, não é como se, ah, não, tal personagem era hétero, agora na série virou guia. Não, não, isso aí não aconteceu. Muitas dessas coisas assim já estavam presentes nos quadrinhos. O que eu observei realmente foi mais a mudança de etnia de alguns personagens em si, mas, no geral, nada que fugisse muito daquilo que está nos quadrinhos em si. Uma coisa que é interessante também é um pouquinho a descaracterização de alguns personagens. Eu não me refiro nem à etnia, como, por exemplo, o próprio Sandman, né, que ele era baseado ali, né, originalmente naquela cultura pós-punk, anos 90, assim, e hoje ele virou um emo, basicamente. Mas, meio que a justificava porque muita gente não conhece pós-punk, muita gente não viveu os anos 90. Muito do público de Sandman atual que está assistindo a série é jovem, e jovem só conhece o banalismo atual. Então, essas coisas assim um pouco mais específicas de época acabam passando batida. Ah, mas tem muita referência aos anos 80. Anos 80 é marca, cara. Anos 80 é uma coisa que, sim, eles batem muito, mas, ao mesmo tempo, não existe um aprofundamento muito grande nos anos 80. Miami, neon, aviator, sei lá, sinfo-wave, neo-wave, essas coisinhas assim de futuro, passado futurístico. De resto, nada muito, muito novo. Agora, anos 90 tem muita nuance e eles não exploram isso. O que você vê hoje em dia? É Nirvana. Anos 90, Nirvana. É isso, acabou. Não tem mais nada. Então, assim, de uma forma geral, a gente vê que há um afunilamento cultural que a série está tentando fazer. Eles descaracterizaram coisas que tornavam Sandman uma obra de época para fazer com que Sandman se tornasse algo meio que genérico, entende? Ao mesmo tempo, algumas mudanças se mantiveram ok, até que ok. Como, por exemplo, eu consigo mencionar aqui Desejo e Delírio. Ah, Desejo, aquele personagem lá que é Yagi, que não sei o quê. Não, cara. O Desejo nos quadrinhos, ele é daquele jeito mesmo, meio andrógeno, uma figura assim, que não parece nem um homem, nem uma mulher de fato, definitivamente. Como também Delírio, que é basicamente uma gordona lanches lá, arrancando a cara a cada cinco segundos e a cara regenerando. Essas coisas são interessantes de ser observadas por quê? Porque Sandman não é uma obra tradicional, ela não foi feita para ser uma obra tradicional. Ela não é que nem, por exemplo, um Batman Superman da vida. É uma espécie de história que já tinha caráter de desconstruir as coisas, entende? Então, sinceramente, mudança de etnia de personagem, personagem colorido a cada cinco minutos na série, é Sandman, entenderam? Então, meio que não faz muito sentido as pessoas reclamarem a respeito disso. Até por isso que a gente não sente aquela pegada de lacração o tempo todo na série, embora tenha muita. Esse é o ponto. Tenha muita, porque Sandman consegue fazer lacração inteligente, o que é preocupante, entende? Se vocês forem parar para analisar, com o passar do tempo, obras como Sandman vão se tornar cult. Por quê? Porque faz com que essas coisas se tornem cada vez mais comuns. Não é que nem a Marvel que enfia a lacração e todo mundo acha zoado, porque é zoado, porque é feito de uma maneira mal feita. Quando os caras começarem a fazer coisas que nem Sandman, que são bem feitas e ao mesmo tempo tem a lacração ali escondida, de uma forma subliminar e mais ao mesmo tempo de uma forma evidente, é meio que visível com luz de neon que as coisas vão piorar cada vez mais nesse quesito cultural e midiático que vivemos hoje em dia. Mas de uma forma geral, é sim uma obra bem feita, porém, eu já adianto. Se você não se considera muito inteligente e não quer, entre aspas, se sujar com as sujeiras do mundo, eu não recomendo sendo. Então é isso aí. Acho que era essa a minha análise a respeito da primeira temporada. Provavelmente eu vou fazer a análise das próximas e dar um breve comentário a respeito de cada uma das coisas. Se você quer ter acesso ao material, eu ainda recomendo os quadrinhos ir embora e eu não recomendo por completo a obra Sandman. Mesmo assim, se você quer ver, fique por sua conta em risco. Forte abraço a todos e Arrivederci! Arrivederci!